Música Valeu molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bem-vindos a mais um vídeo, galera No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo para falarmos aqui sobre atualizações em gerais do PS 2021 Hoje nós não iremos falar especificamente da DLC 2, 3 ou 4.0, não Nós iremos falar sobre as atualizações do game, sobre as atualizações em geral Não só sobre DLC, mas sobre as atualizações semanais Eu vou explicar como tudo vai funcionar para vocês nesse ano Porque tem gente que tem o PS e não sabe como essas simples coisas que básicas funcionam, né, velho Então eu vou explicar para vocês quantas DLCs devem vir no PS Quais conteúdos devem vir através das atualizações, através das atualizações semanais das DLCs Então fica ligado até o final do vídeo que o vídeo estará bem importante para você que tem o PS E quer saber melhor como vai funcionar essa temporada de PS 2021 até ser lançado o PS 2022 no ano que vem, tranquilo? Então lembrando, clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal Para não perder mais nenhum vídeo do que eu irei trazer para vocês nos próximos dias de PS Viva aqui no canal também, tranquilo? Então sem perder tempo, pessoal, bora para o vídeo Lembrando, se puderem me seguir no Instagram, está aqui na tela, os preferidos estão aqui na descrição Vão lá e me sigam, me dê essa força porque lá vocês sempre acompanham conteúdos exclusivos aqui que não saem no canal, tranquilo? Então vão lá e me sigam também Bom, pessoal, primeiramente vamos falar aqui sobre as atualizações do PS 2021, né Como vocês sabem, anualmente eu pretendo trazer um vídeo falando sobre isso Porque sempre tem gente que normalmente não acompanha aqui os vídeos do canal Não sabe como é que funcionam as atualizações do jogo, só está lá por receber Eu falo isso porque eu mesmo era assim, né, cara? Então é muito importante vocês entenderem como funcionam as atualizações do jogo Lembrando, se você pagou pelo jogo todas as atualizações que vocês vão receber durante a temporada Sendo todas gratuitas Então não tem atualização no qual a Konami cobra, né? A Konami não cobra por nenhuma atualização que eles lançam Esse é o mínimo que deveria acontecer Porque se você já cobra pelo jogo, não seria justo vocês serem cobrados também Para receber a atualização no qual é a mesma que serve para deixar o jogo vivo o ano todo Porque vocês concordam comigo que o futebol muda de mês em mês De mês em mês transferências acontecem, novos uniformes são apresentados Então não teria como eles lançarem um jogo hoje de futebol e deixarem da mesma forma um ano inteiro Não, então eles vão lançando atualizações para ir corrigindo isso E eles separam isso em duas partes Temos as atualizações semanais As atualizações semanais, pessoal, como o próprio nome já fala Sai uma por semana Ela sai todas as quintas-feiras, inclusive saiu uma hoje, por exemplo E o que ela faz? Ela basicamente inclui novas campanhas para o MyClub Apesar dessa semana não ter incluído Normalmente isso acontece A partir da próxima isso já deve acontecer também Novas campanhas do MyClub Novos eventos também do Match Day Para quem joga esse modo também Possui novos eventos renovados Para a atualização semanal Além também das atualizações de cortesia Da avaliação de cortesia dos jogadores Então vamos supor que ele está em boa fase Está em má fase Ele vai receber uma nota E no dia A, A, D, se não me engano Falando se a sua fase está positiva ou negativa Então se o jogador está em excelente fase Ele vai receber uma avaliação de cortesia A E além disso também, pessoal Além de algumas modificações também no geral Feitas no MyClub Eles também atualizam os times europeus Então as transferências do mercado europeu Eles atualizam através dessa atualização semanal Então a atualização que sai todas as quintas-feiras Sempre inclui esse tipo de conteúdo Então toda quinta-feira essa atualização irá persistir aí para vocês No seu game Essas atualizações que acontecem em sentido de transferências Acontecem apenas com os times europeus Porque segundo a Konami Eles não conseguem executar os mesmos para os times brasileiros Isso porque o Brasil é muito desorganizado Então é muito difícil eles conseguirem Vamos dizer que retratar uma transferência na vida real Já no game Então como vocês sabem Quem joga PES há um pouco mais tempo já está ligado Que quando acontece uma transferência na vida real Só vai demorar uns 3, 4 ou até 6 meses Para estar presente no jogo Então é essa bagunça Como é na Konami Como é aqui no Brasil também Então essa combinação é claro Que não ia dar muito certo Então infelizmente As atualizações semanais Além de incluir todos esses outros recursos Apenas atualiza os times europeus Então os times europeus Se executar uma transferência hoje Por exemplo O Gerard Bale No Tottenham Amanhã ele já vai estar na sua equipe Através da atualização semanal Mas infelizmente o Brasil Isso já leva um pouco mais de tempo Bom Manuel Assim o brasileiro não será atualizado Através dessa atualização semanal Quando é que ele deve ser atualizado? Sim Agora vê um ponto base Não terá apenas a atualização semanal Nessa temporada Mas também eles irão lançar pacote de dados Ou seja As próprias DLCs Eu acredito que a DLC Nesse PES 2021 Deve sair por volta de 6 ou 5 Por esse número Deve ser no máximo Por quê? No PES 2020 Vocês se recordam Que saíram 9 DLCs Sim Eles incluíram 9 pacotes de dados Para deixar o jogo atualizado Não só para deixar o jogo atualizado Mas eles também foram obrigados A lançar mais Para corrigir os problemas Que eles mesmo Incluíram Né cara DLCs vieram E problemas também Junto a eles vieram Então eles tiveram que lançar Outros pacotes de dados Também para corrigir esses problemas Né pessoal Então Por isso que o número foi tão alto Nessa última temporada Eu acho que para o PES 2021 Apesar do jogo já não ter tido Grandes modificações assim Em relação a temporada anterior Eu acho que terá poucas modificações Porque eles estão com o foco Totalmente voltado Para a produção do PES 2022 E é claro que eles não irão Lançar tantas atualizações Tanto pacote de dados Assim no PES 2021 Né Porque como vocês sabem Eles não tiveram nenhum trabalho De produzir um novo jogo Quem dirá lançar muitos pacotes de dados Então eu acho que As atualizações Através das DLCs Se bastará As 5 ou 6 no máximo Que deve sair de 2 em 2 meses Né pessoal A próxima vocês já estão ligados Que vai sair no próximo dia 22 De outubro Então deve sair por volta disso DLC Costuma ser um pacote Um pouco mais extenso Do que a atualização semanal Incluir bem mais conteúdos Do que a atualização Que sai por semana Aqui por nós Normalmente uma DLC Pode incluir uma nova liga Quem sabe Apesar de não acontecer Há muito tempo Já teve sim DLC Que incluiu novas ligas No game Pode incluir também Novos estádios Né pessoal Apesar do PES 2020 Ter incluído muito pouco As DLCs também Vêm para isso Pode incluir é claro As atualizações Para os times brasileiros Porque infelizmente Os times brasileiros Estão sendo atualizados Devido a DLC E não a atualização semanal Que viria para isso Né pessoal Mas infelizmente Os times brasileiros Inclusivo Serão atualizados Através das DLCs Além também de novas faces Né pessoal Novas faces também Devem chegar através Das DLCs E um pacote bem completinho De 50 60 novas faces É o que eles costumam Incluir anualmente Também uma Renovação Na pontuação Dos jogadores Como vocês sabem Eles pegam O momento atual dele Não apenas Pegam a avaliação De cortesia Mas analisam Um pouco mais tempo E se ele merecer Se o jogador merecer Ele tem um aumento Ou redução Do seu overall Então eles fazem isso Também através das DLCs Então se o Neymar Estiver arrebentando Ele tiver com o overall 90 E a Konami achar Que ele merece Um upgrade no seu overall Isso também virá Através das DLCs Além também de mini fotos Que é o que também Deve ser inserido Né pessoal Das DLCs As mini fotos Das escalações Através também De novas bolas Que como você sabe A nova temporada Vai começar Novas parcerias Irão chegar E eles também aproveitam Sim para incluir Novas bolas Dos torneios Licenciados Também novas luvas Né pessoal Porque agora a Konami Nessa temporada Está com muitas parcerias De novas luvas Para serem inseridas E elas mesmas Serão inseridas Através das próprias DLCs E também novas chuteiras Né pessoal Novas chuteiras Toda vez eles costumam Inserir novas chuteiras Então esta vez As próximas DLCs Acho que não será diferente Sempre a Nike A Adidas A Puma A Umbro Estão lançando novos packs De chuteiras Então acho sim Que através das próprias DLCs Eles irão se renovando O cartel E muitas novas chuteiras Foram inseridas No PES 2021 Mas se vocês forem ver ao todo Ainda assim São muito poucas Além também de novos uniformes Né pessoal Novos uniformes Também costumam chegar Através das DLCs Eu acho que As próximas Em especifico Irão incluir muitas Porque muitos novos uniformes Não estão presentes Principalmente os uniformes Alternativos Das próprias equipes parceiras Né pessoal Como o Barcelona Não possui ainda O novo uniforme E eu acho sim Que todos esses uniformes Até de alguns times brasileiros Também Devem chegar já Nas próximas DLCs É claro Que o que eu falei pra vocês É o básico Que costuma chegar Através das atualizações É o básico Que costuma contender em todas Né pessoal Então isso É o que nós podemos esperar Mas podemos também Chegar outras coisas Quem sabe também Um novo técnico Pra Master League Um novo avatar Pode chegar também Quem sabe Um novo painel De fundo Da coletiva de imprensa Então tudo isso Também pode pintar Né pessoal Apesar de ser muito pouco Comum de acontecer Também pode acontecer Então qualquer conteúdo Do jogo Pode chegar através Da DLC O que eu não citei pra vocês É o que muito difícil Pode acontecer de chegar É o que muito pouco comum Mente Chega né pessoal Através da DLC Mas também pode vir Né pessoal Qualquer outro conteúdo Do jogo Pode vir com a Própria DLC Então se tiver que vir Algum conteúdo Um pouco mais extenso Não só apenas Atualizações Para os modos online Ou para as equipes europeias Viram sempre através Das DLC Mas o que eu sei pra vocês É o básico Que toda DLC Deve conter É claro Que Nova Liga Isso é muito difícil De acontecer Mas é o que pode também Chegar através De uma DLC Ou até outro conteúdo Que eu não citei aqui Pra vocês Através desse vídeo Então fique ligado Nessa temporada Do PES Lembrando As atualizações Chegarão Sempre no dia marcado Eu irei trazer Sempre um vídeo Falando pra vocês Em específico Qual o conteúdo Virá Ainda não temos É claro Informações Quanto ao assunto Mas assim que tivermos Eu irei trazer o dia O conteúdo Que virá Lembrando também Todas as atualizações Que eu sei pra vocês São gratuitas Então vocês não vão pagar Nenhum centavo Por ela Então todas elas Vão gratuitamente Pra vocês só irem lá E instalar Se você só precisa mesmo Do jogo Da cópia do jogo E acessa a internet Pra vocês conseguirem Assim fazer o download De todas essas atualizações E ficam disponíveis Tanto para o PlayStation 4 Xbox One E pra galera do PC Então qualquer console Que você tiver Se você tiver com o PS 2020 Você será apto A baixar todas as atualizações Do jogo Então eu achei Muita importância Trazer esse vídeo Pra melhorar O entendimento De todo mundo Que não sabe Como é que funciona Na prática Uma DLC Então eu acho Que é bem importante Vocês entenderem melhor Como é que funciona O que a atualização Semanal inclui O que uma DLC Inclui Pra vocês ficarem De olho Nessa temporada Do PS 2021 Não só no 21 Mas como no 22 Eu acho que os próximos Também funcionarão Dessa forma Então por isso Que se você joga A PS é de extrema importância Vocês entenderem Como é que funciona As atualizações Do game Que é muito diferente Do que a EA Sports Também E algo que eu esqueci De mostrar pra vocês E também Uma DLC Sempre inclui Um patch corretivo De jogabilidade Se você ficou Até agora Ou você pegou Isso também Porque eu esqueci De falar anteriormente Mas sim pessoal Todo a DLC Que vem Inclui um patch Corretivo De jogabilidade Que é um patch Que corrige os problemas Do jogo Não só os problemas Mas também Insere novos recursos Pra deixar a gameplay Ainda melhor A gameplay E a jogabilidade Ainda melhor Então toda a DLC Costuma incluir isso Então é algo Que não é surpresa Se vir Porque sempre A Konami costuma Incluir esse patch De jogabilidade Em todos os pacotes De dados Espero que vocês tenham Curtido o vídeo de hoje Lembrando Clica no gostei aqui abaixo Se inscreve no canal Pra vocês ficarem Por dentro de tudo Da temporada Do PS 2021 E também do FIFA Então se inscreve aqui Pra não perder mais nada Me segue no Instagram também No fundo por aqui pessoal Até a próxima E falou